O que é que eu faço? Vamos a esperar o que eu faço. Vamos a esperar o que eu faço. E esperar a finalização. Várias. Não sei o que é que eu faço. Não sei como, estou a tratar de tirar, mas não sei o que é que eu fiz fazer. Não sei como é que eu fiz. Não sei como é que eu fiz. Então, está boa? Pera, anda cá! Quando? Está na sua vida? Para, não sei o que eu fiz. O que eu fiz? Sim, eu fiz.